Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vou partilhar com vocês as minhas compras de férmico para este mês de Maio. Como já é habitual, eu partilho com vocês as minhas compras de férmico, vocês adoram. E este mês fomos mais uma vez então fazer as compras grandes, as compras do mês. E este mês eu fiz assim a coisa diferente do que eu costumo fazer. Pois então, o que é que eu fiz? Primeiro fiz uma compra online no www.osha.com.br onde eu aproveitei várias promoções de produtos que estavam em promoção. Produtos de marcas, de marcas originais. E fiz então uma compra que deu mais ou menos 50€ só de, basicamente, só coisas ou essenciais, que são os meus pôrbitos lá do Oxã, ou então coisas que são de marca. Feitas essas compras, as coisas de marca, eu fui então ao Lidl fazer as compras, sim, eram as maiores compras, tudo o que me fazia falta e coisas de marca branca e assim. Eu fui então comprar ao Lidl. Foi a primeira vez que eu fiz isto e gostei bastante. Até porque tive a possibilidade de comparar preços e reparei realmente que no Lidl as coisas são mais baratas que no Oxã, que é onde eu faço uma parte das minhas compras grandes. E depois, como no Lidl não havia tudo, voltei ao Oxã. Não voltei ao Oxã online, mas fui à loja porque eu tinha que ir buscar na encomenda que eu fiz online. Tive que ir buscar à loja porque foi assim que eu coloquei o método de recolha, de buscar as compras à loja. E como eu fui à loja buscar na encomenda, aproveitei para ir mesmo à loja fazer então as últimas compras, as últimas coisas que me faltavam. E portanto, foi assim que eu fiz as coisas. Os preços vão estar a passar cá em baixo, como sempre, para vocês terem uma noção dos preços. E vamos começar pelos congelados, que é sempre a primeira coisa. Ora, com os gelados do Oxã, o que é que eu comprei? Comprei dois gelados que são novidade e que eu estou muito curiosa para experimentar. Eles estavam em promoção, portanto, não havia melhor altura para então comprar, para então provar. Temos o gelado novo da Ben & Jerry's. Ben & Jerry's é, sem dúvida, uma das minhas marcas favoritas de gelado. O meu gelado favorito é da Ben & Jerry's. Portanto, tem tudo para correr bem. E este é o novo sabor, é o Sunday. É o Cookie Vermont Sester. Sester? Acho que é assim que se diz. Whatever, não sei. Mas pronto, ele tem esta aparência. Tem uma boa aparência. Aqui por cima, assim, tem chocolate e bolacha. Acho que vou amar este gelado. O meu favorito é o Salted Caramel Brownie Party. Isso é uma coisa. E é o meu favorito de todos. Vamos então experimentar este, a ver se é bom ou não. Depois eu digo-vos o meu feedback. E a Milka agora também tem gelados, assim, de boião. Tem este aqui e tem outro mais simples, que é de baunilha. Mas eu quis o que não era de baunilha. Este é o Caramel & Chocolate Heart. Tem, assim, esta aparência. E, assim, eu acho que eu vou derreter com este gelado. Eu adoro gelado... O gelado não. O chocolate de caramel da Milka. E, portanto, tem tudo para correr bem. Também havia gelado de Milka, mas em pauzinho. Mas eu opto sempre, assim, pelos copos que eu gosto mais. O resto de congelados que eu comprei lá no Auchan são os meus favoritos e que eu não troco por nada. Portanto, temos a mistura chinesa da marca Auchan, que é a minha favorita. É a melhor mistura chinesa que eu encontrei, então, no mercado. E nunca me pode faltar cá. Nunca me pode faltar cá em casa. E, portanto, eu comprei, assim, uns três. Não sei se me vai durar o mês inteiro, mas não cabe mais nada no congelador. Eu tenho, assim, o congelador muito cheio. Portanto, eu não posso comprar muitas quantidades porque eu tenho muita coisa no congelador. Então, comprei três destes. Comprei apenas um pacote de pão de alho também da marca Auchan, que é delicioso. Nós, por mês, consumimos muito mais do que uma embalagem de pão de alho. Mas, enfim, tem o congelador cheio. Então, pronto. Temos, então, este da marca Auchan, que é o meu favorito também. Comparado com outros supermercados. E, por fim, de congelados do Auchan, temos um pacote de 1kg de batata doce ultra congelada. Já vem, assim, descascada e aos covinhos. Está pronta a ser, assim, preparada. Eu que gosto de fazer, por exemplo, de juntar com a mistura chinesa. Juntar tudo na frigideira e saltear. E fica delicioso. Ou até mesmo depois cozer e fazer um pré. Assim, eu gosto imenso. Também só trouxe uma embalagem destas. Nós, ultimamente, não temos consumido muito batata doce. E, portanto, eu acho que, assim, 1kg vai chegar para este mês. Se não chegar, olha, não tenho outro remédio, senão ir comprar mais. O resto, congelados, é tudo do Lidl. Portanto, primeiro, temos uma embalagem de bacalhau desfiado. Eu não sei o preço disto, porque lá não estava marcado. Mas, depois, eu vou saber ao colocar aqui o preço. E eu gosto imenso de ter bacalhau desfiado, porque é muito prático e muito útil para fazer bacalhau a braço. Ou bacalhau com natas, porque ele não tem pelas, não tem espinhas, não tem desfias, não tem nada. Só tem que pôr a cozer e tal, pronto. Eu adoro isso. Esta embalagem é de 500g e é de 3 velas, lá do Lidl. Comprei um saco de 3kg, 2,5kg, de batatas fritas pré-congeladas, lá do Lidl também. São da marca Harvest Basket. E são, até agora, as minhas batatas pré-fritas, congeladas favoritas do mercado. São as que têm mais sabor e menos checas. E as que eu como, portanto, melhor. E vem, assim, neste saco bem grande, que também cabe por sair mais em conta. No último mês, comprei este croissage do Lidl congelados e tornaram-se um favoritaço do Lidl. E, portanto, desta vez, trouxe mais, trouxe duas embalagens deste croissage. Cada embalagem traz seis e eles são ótimos. É só colocar no forno e eles ficam fresquinhos. Eles são, como é, preparados na hora. São croissage fresquinhos, bem cheirosos, quentinhos, assim. O melhor que há, sem ter que sair de casa. E eu não acho que isto nada no cargo. Portanto, assim, tops é o mesmo, um grande favorito meu. No mês passado, optei por fazer arroz de marisco, mas usei os mariscos todos separados em embalagens. E não usei um preparado já, assim, um preparado de tipo pesca nova, já com tudo misturado para fazer o arroz de marisco, vão perceber. Eu optei por comprar as coisinhas à parte e correu muito bem. E, portanto, este mês voltei a repetir, então, a compra. Portanto, no Lidl comprei esta embalagem de 250g de miolo de mexilhão, que é bastante bom. Eu gostei de todos estes mariscos que comprei mês passado e, portanto, voltei a comprá-los todos. Comprei uma embalagem de também 250g de miolo de camarão, também do lado do Lidl. E este é o camarão 80-100. E também comprei mais esta embalagem de 250g de miolo de amejor, que também é bem boa. E, por fim, já não tinha cá em casa delícias do mar e, portanto, também trouxe do Lidl. Esta embalagem traz 450g, é muita delícia. É mais que aquela que eu costumava comprar lá no Auchan. E, assim, acaba por sair mais em conta. Tudo isto, todos estes mariscos saem mais em conta aqui no Lidl do que no Auchan. Portanto, eu estou muito contente. Passando agora para as coisas de frigorífico, também tenho aqui a mistura de Auchan e Lidl. Comprei os meus iogurtes favoritos do Lidl, que têm uma ótima relação com a qualidade de preço. São muito semelhantes aos gregos da Danone, os Sajatela, só que são muito mais baratos. São estes da Milbona, são os gregos de Sajatela e também não podem faltar cá em casa. Comprei três pacotes destes. As massas folhadas e quebradas e afins parecidas, preparadas de massa, lá no Lidl, são mais baratas, mais uma vez que no Auchan. E, portanto, eu trouxe uma massa quebrada lá do Lidl para fazer, tipo, uma quiche. Estou com saudades para fazer quiche, já não faço há muito, muito tempo. E comprei uma massa folhada retangular, porque eu não sabia que o Lidl tinha este formato retangular, mas fiquei muito contente em saber e, portanto, trouxe também. A nível de carne, só tenho aqui duas covetes aqui no meio destas coisas de frigorífico que tenho para vos mostrar. A primeira é do Lidl e são estas salsichas brasileiras de porco, de lá do Lidl, que estavam com esta etiqueta amarela e, portanto, eu não hesito em comprar estes produtos aqui. São salsichas de brasilia, exatamente. Esta embalagem traz 600 gramas e isto ao quilo ficou a 3,48 euros. Bastante barato. Só havia lá duas covetes destas assim com etiqueta laranja e eu trouxe logo as duas. No Auchan, o peito de peru está em promoção e, portanto, eu trouxe 1 kg de peito de peru, e, então, assim, inteiro, podiam ter tratado em bifinhos, que eu acho que tinha pedido em bifinhos, não me recordo, mas, enfim, estava a 5,99 euros o quilo e, portanto, eu trouxe, então, este quilo. Voltando ao Lidl, tenho esta embalagem aqui de milho doce cozido, que tenho muitas saudades de comer. Não é uma coisa que nós comemos muito recorrentemente, mas este milho estava baratinho lá no Lidl e, portanto, eu olhei para ele e achei que era uma boa oportunidade para comprar. Está as 400 gramas, duas espiguitas. Um favorito do meu lá do Lidl é este chorição picante, que não pode faltar cá em casa e, portanto, eu trago sempre que vou lá. Trouxe duas embalagens deste chorição picante. É muito bom, muito saboroso. Gosto imenso e é bastante baratinho. Trouxe também fiambre da perna extra do Lidl. Aqui, esta embalagem traz 225 gramas e é bem baratinho também, comparado com o Auchan. Trouxe pai de lombo, que é uma coisa que eu também adoro e não sabia que o Lidl tinha. Vi esta vez e trouxe. Também estava baratinho. E olhem este paio. Não tem gordura nenhuma. É incrível. Então, acho que só trouxe uma destas, porque não é uma coisa que eu consumo muito recorrentemente, mas eu amo. Trouxe grana para dano, assim, raladinho. Porque, assim, eu antes tinha o queijo inteiro, mas aquilo por estragar, porque eu não consumo assim tanto. E, então, eu trouxe, assim, uma embalagem mais pequena. Esta embalagem traz 150 gramas, é só mesmo para polvilhar por cima das massas e assim. E acho que, assim, como é mais pequeno, eu não o vou estragar e dá para conservar. Porque, se eu não usar tudo, eu fecho a embalagem e dá para conservar durante mais algum tempinho. Acho que, assim, vai correr melhor do que da outra forma que eu fiz. Trouxe também do Lidl o bacon fatiado, que nunca experimentei lá deles. Portanto, vou experimentar e ver se é bom ou não. Esta embalagem traz 200 gramas e este bacon tem boa cara. Vejam só, eu gostei do que vi. Também trouxe do Lidl esta Philadelphia grande, empaque familiar, que estava em promoção por lá. E eu gosto muito de Philadelphia, especialmente, vou comer com bagels, que eu amo. Não estava em promoção, por isso eu não trouxe. Mas, quando estiver, eu vou comprar. Eu vou comer Philadelphia com bagels e este pacote traz 270 gramas. É bem grande, vai durar imenso tempo. Trouxe um pacote de queijo mozarela, também do Auchan. Esta embalagem traz 200 gramas. Uma mozarela inteira fresca, para colocar, por exemplo, uma pizza. Esta é a light também do Lidl. E, por fim de frescos do Lidl, temos este Naku de bacon, para fazer, por exemplo, uma carbonara. Estou considerada de fazer também carbonara, quero muito. Este Naku traz 220 gramas e também é meio mais barato que no Auchan. Eu estou chocada. No Auchan, comprei esta ponta de brilho, que eu não me recordo ter visto lá no Lidl. E, portanto, acabei por comprar no Auchan. Eu gosto bastante. É bem boa e é bem barata. Trouxe queijo limiano. Não estava em promo, mas eu estava a precisar. E façam o que quiserem. Digam o que disserem. Queijo limiano é o melhor queijo. E, portanto, uma pessoa, assim, prefere pagar mais. Mas, para que se saiba bem a comida, estão a perceber? Então, pronto. Trouxe este pack de duas embalagens, 200 gramas cada. Portanto, tinha aqui 400 gramas de queijo limiano. E este é o menos 50% de gordura. Do Auchan, também trouxe esta embalagem de queijo cheddar, que é bem bom. Gosto bastante. Traz 150 gramas. E, por fim, também trouxe uma embalagem de queijo mozarela às fatias também. E esta embalagem traz 200 gramas. Agora, vou-vos mostrar as frutas e os legumes que comprei. E, no Lidl, os tomates eram o sítio onde estava mais barato. Porque os tomates aumentaram o imenso de preço em todo o lado. E, portanto, eu ando na busca dos tomates mais baratos. E, então, comprei estes tomates grandalhões no Lidl. Eu esqueci de levar os meus sacos reutilizáveis. Então, trouxe tudo em sacos de plástico. Mas isto doeu-me no coração. Mas, enfim. Trouxe 6 tomates. Aqui só estão 5. Já utilizei 1. E estavam, então, mais baratos no Lidl. Estavam em promoção. Trouxe morangos no Auchan, porque também estavam em promoção. Trouxe esta embalagem de 500 gramas. Mas, estavam bem acessíveis. Eu amo morangos. E, portanto, fazia todo o sentido. No Lidl também estava em promoção as uvas sanguinhas. E eu trouxe estas brancas da Sweet'a. E são, então, uvas brancas sanguinhas. Trouxe 2 pacotes destes. Cada pacote traz 400 gramas. E eu não achei que o preço ao quilo ficasse nada caro. Trouxe também nectarinas. Que eu também amo. Também não estavam, assim, muito caras. Porque estamos no início. Está a 4 euros do quilo. E está mais barato. Podia, mas vamos avançando. E o preço vai ficar de mais barato. Mas eu estou com muitas saudades de comer nectarinas. Penso que os carecas, como queiram chamar. Eu gosto mais de chamar peço de careca. E, portanto, eu trouxe aqui uns 6. Estão, assim, meio verdinhos. Estão durinhos. Mas estou muito ansiosa para comê-los. E uma coisa que não me pode faltar cá em casa é tomate cherry. E eu trouxe também do Lidl o tomate cherry. E trouxe dois tipos diferentes. Primeiro, trouxe esta caixinha mais pequena que traz 250 gramas deste tomate cherry bem redondinho. E depois trouxe este que é uma embalagem bem maior. É uma embalagem de 500 gramas. Eu penso que eu dava ela por ela. Mas são tomates diferentes. E então trouxe uma caixa destes também assim. São tipo chuchas, mais compridinhos. Eles parecem um bocadinho sujos. Ou então é tipo defeito na pele do tomate. Tenho que perceber, mas eu acho que é mesmo sujinho. Portanto, lavadinhos vão ficar que nem uma maravilha. No Auchan trouxe laranjas. Que também fazem sempre falta cá em casa. Eu adoro laranjas. Trouxe estas laranjas do Algarve. Que estavam baratinhas, eu acho. Estavam tipo 1,39€. Exatamente, 1,39€ o quilo. E, portanto, trouxe aqui umas 4 laranjas. Que só eu como e vou comendo assim de vez em quando. Portanto, para não ficar a extragar assim, 4 é suficiente. Trouxe uma couve branca para colocar na sopa. Estava a 99€ o quilo. E, portanto, temos aqui então uma couve branca. Para colocar na sopa também trouxe metade de uma abóbora. Claro que isto é muito para colocar numa única sopa. Mas depois o que sobrar vai ser congelado. E também não achei nada caro este pedaço de abóbora. Porque estava 1,09€ o quilo. E, portanto, achei super acessível. Quando fui à loja, no Auchan, trouxe um cacho de bananas. Mas tinha esquecido que também tinha pedido um cacho de bananas. Quando fiz as compras online. Então, tivemos aqui 2 cachos de bananas. Que estão bem madrinhos. Vou ter que comê-las todas de precinha. Para não se apodrecerem. Então, fazer alguma receita. Que também é uma ótima ideia. E estas bananas também estavam em promoção. Uma promoção pequenina. Mas estavam em promoção. E, portanto, pronto. Temos aqui 2 cachos de banana. Do Auchan pedi um saco de 2kg de cenoura. Que era o que me saia mais em conta. Se não me engano. E há que acontecer aqui um acidente. E, como eu estava a dizer. Estas cenouras têm sempre boa cara. Bom aspecto. E, portanto. Eu gosto de comprar este saquito. Já vem assim, prontinho. E as cenouras são boas. E, por fim. Trouxe batata vermelha lá do Auchan. Estava em promoção. E, então. Eu trouxe assim 2 sacos de 3kg. Que vai durar imenso tempo. E ainda tenho aqui batata caseira. Cá em casa. Mas, como já está toda a ficar assim. Enrugada. E não sei o quê. Vou ter umas batatas lisas. Mas, para serem mais fáceis de cascar. Comprei, então. E aproveitei a promoção. E trouxe, então. 2 sacos. E, agora. Vamos mostrar as mercerias. Tudo o resto que eu comprei. Tanto no Lidl. E no Auchan. E vou, então. Começar pelo Lidl. E comprei uma novidade lá no Lidl. Que são estas saquetas de cappuccino com chocolate. Então, do Lidl. São da marca Bella Home. E, então. Trouxe-se para experimentar. Eu não consumo muitas vezes cappuccino. Mas, entre café e cappuccino. Eu prefiro cappuccino. E eu prefiro cappuccino com chocolate. E, quando eu vi este por lá. Eu decidi experimentar. Estou muito curiosa para ver como é que isto sabe. Se sabe bem. Se sabe mal. Eu antes comprava. Muito antes. Comprava um do Auchan. Que tinha chocolate também. E gostava bastante. Mas, como não consumia muito regularmente. Deixei de comprar. Mas, ao ver este. Eu decidi comprar. Está aqui tudo ao molho. Portanto, isto não vai ser por categorias. Vai ser o que estiver a mais à mão. De pegar aqui no saco. Trouxe-se duas latas de tomate triturado Lidl. Isto é tudo Lidl. By the way, não é? Já vos disse que isto vai ser tudo Lidl. Temos aqui, então, duas latas de tomate triturado. Estava baratinho. É da Bareça. Ai, já agora. Cada lata traz 400 gramas. Trouxe molho piripiri. Este imalagem traz 195 gramas. Nunca semente tem o piripiri do Lidl. O Doshan é bom. É forte. Para o preço que é. Que é super baratinho. Super compensa. Este vamos ver se é bom ou não. Trouxe wraps. 8 wraps. Para fazer algumas fritas cá em casa. Que há muito tempo que não comemos. E estou com saudades. Na verdade. Estou com saudades. Portanto, temos aqui wraps para consumir. Já não tinha sumo de limão cá em casa. E, portanto, trouxe esta imalagemzita. Que traz 200 ml de sumo de limão. É da Solvita. Estão a ver? Isto não está a focar. Pronto. Esta imalagem aqui. Nunca experimentei esta em específico. Mas é só sumo de limão. E depois um conservador. Portanto, parece-me bem. Trouxe bolachas lá do Lidl. Eu adoro bolachas dos animais. Do Pingo Doce. Mas como já não vou lá. Há algum tempo. Já se me acabaram. E eu vi lá estas. Estas são muito semelhantes. E que não conhecia. São as bolachas Safari. Que também têm forma de animais. E têm dois tipos. Têm estas. Que são as originales. Pronto. Cá estão elas. E depois tem a versão com pepitas de chocolate. Eu vou provar as duas. E depois digo-vos quais é que eu prefiro. Se prefiro as do Pingo Doce. Ou se prefiro estas do Lidl. Comprei este pacotão de 525 gramas de bolachas de aveia com chocolate. Estava lá assinalado na etiqueta. Que era um sabor do ano. E portanto, eu como gosto bastante de bolachas de aveia. E estas como têm chocolate. E supostamente serão melhores. E estavam bem acessíveis. Eu trouxe para experimentar. Nunca experimentei também. Se experimentaram. Digam-me cá mais nos comentários. Isto ou outro produto que eu tinha aqui mencionado. Que não tenha experimentado. Digam-me se gostam. Se não gostam. Se recomendam. Ou se não recomendam. Trouxe um pacote de arroz que eu li no lado do Lidl. Não sei se é bom ou não. Porque nunca comprei arroz por lá. Este pacote tem 1kg. Tenho aqui perdido no saco. Um saco de cebolas. Pois é. Tinha comprado cebolas. Mas as cebolas lá no Lidl. Também estavam mais baratinhas. E portanto, eu trouxe uma catrafada delas. Vou picá-las todas. E vou congelar o que me sobrar. Para não se estragar de nada. Porque estão bem baratinhas. E estas tinham boa cara. Depois, temos isto. Que já comprei a última vez que fui lá. Que são tipo Kinder Bueno de imitação do Lidl. São bastante bons. Não sabem exatamente a Nutella. Mas são bem bons. E portanto, eu trouxe 2. Cada pacote atrás. 7 barritas. E uma coisa que eu não sabia que havia. Era isto, malta. Que é muito semelhante ao produto anterior. São tipo Kinder Bueno. Mas são diferentes. Porque é tipo massa por fora. De blacha. E por dentro. Tem recheio de choco-nussa. Que é nada mais. Nada menos que a Nutella do Lidl. Que é deliciosa. É muito semelhante à Nutella original. Portanto, eu trouxe destes. Três. Deste. Três. Porque assim, não tem como correr mal. E cada um também terá cheio de barritas. Bem, desta vez eu trouxe muito chocolate. Trouxe mais estas wafers do Lidl também. Que são wafers de recheio de chocolate e velh. Que normalmente são as minhas favoritas. Estas também nunca as comentei. Portanto, vou testar também. Vou ver se gosto ou não. Trouxe um fresquinho de salsichas para hot dog. Que já não comemos também há imenso tempo. E é uma boa refeição para ter rascado de vez em quando. E, mais uma vez. Estas salsichas estavam muito mais baratas que as do Auchan. E, portanto, não houve dúvidas que eu ia comprar lá no Lidl. Este fraco traz cinco salsichas. Eu só reparei agora que podia trazer seis. Mas, mesmo assim, ao quilo, se é mais barato que no Auchan. Acho feo. Mas o do Auchan tem seis salsichas. Então, vou ter que analisar melhor esta situação. Comprei poupa de tomate lá no Lidl também. Eu costumo comprar sempre a do Auchan. Mas, desta vez, comprei a do Lidl. Estava, tipo, dois cêntimos mais barato. Não se justificava muito o preço. Comprei onde vi. E, pronto, comprei esta aqui. Que é da Fresh Rona. Opa de tomate com baixo teor de sal. Pronto. Este é um frasco de um quilo. Temos isto. Que é cappuccino. Assim, em lata. Do Lidl. Este é o cappuccino caramelo. Uma amiga minha introduziu-me a este cappuccino. E, realmente, é bastante bom. Eu gosto de fazer especialmente com leite. Apesar de deixar trazer leite em pó. Mais leite em cima. Fica delicioso. Com um bocadinho de açúcar. Fica ótimo. E a malta gosta. A malta gosta. E eu destes trouxe três. Para não faltar cá em casa. Estão a perceber. Trouxe pão de hot dog lá do Lidl. Este saquinho traz seis pãezinhos. Também trouxe os pães de hambúrguer. E este saquinho traz quatro pãezitos. Trouxe pão de forma lá do Lidl. Que eu nunca experimentei. Este em especial tem 15 sementes cereais. 15 sementes cereais. Uma fonte de proteína. É este da La Cesteira. Digam-me se é bom ou não. Se experimentaram ou não. Eu estou curiosa para experimentar. Eu gosto muito deste tipo de pães. Não tenho andado muito na onda deles. Mas decidi experimentar. Trouxe este croissant de cacau e avelã do Lidl também. São então croissants com recheio de chocolate. Traz nove croissants. E vou experimentá-los. Deixo já a minha opinião sobre os produtos que eu comprei no mês passado do Lidl. Tanto os manhãzitos de imitação do Lidl. Portanto os manhãzitos do Lidl. E os panicos do Lidl. Não gostei assim muito. Perfil muito mais originais. E portanto não voltei a comprar nem vou voltar a comprar. E desta vez então para experimentar comprei estes croissants. Por fim de padaria trouxe umas seis farcassos para ter pão cá em casa. E trouxe também uma baguete rústica. Que está aqui bem boadinha porque já foi comida metade. Mas só para vos mostrar que está aqui. Trouxe então uma baguete rústica. A pastelaria e a padaria do Lidl são ótimos. Portanto comprar lá sempre coisinhas é muito bom. De drogaria do Lidl trouxe estes dois fresquinhos. São da W5. São líquidos para lavar a máquina. De lavar a roupa. E também acho melhor para a máquina de lavar a loiça. Não. Isto é só para a máquina de lavar a loiça. Por isso é que é muito barato. Mas aqui em cima diz limpa máquinas. E eu pensei. Bem dá para tudo. Vou levar. Porque achei bem baratinho. Porque os dois por 2€ é bem baratinho. Mas só dá para a máquina de lavar a loiça. Vou ler. O que é que diz. Se não dá para usar para na roupa. Diga-me se está a usar na máquina de lavar a roupa ou não. O que é que cheira. Bem enfim. Eu vou estudar a situação. Porque eu não vou devolver isto. Mas posso dar alguém que tenha a máquina de lavar a loiça também. Mas vou analisar e ver se dá para usar na máquina de lavar a roupa ou não. Isto foi um erro. Mas pode ser que resulte ou não. Tem que testar. E por fim das compras do Lidl. Temos papel higiênico. Nunca pode faltar. Nunca pode faltar. E então temos este pacote de 12 rolos de folha tripla. Porque é o que nós temos mais usado agora. E temos gostado. Por fim temos as compras do Osham. E vou começar pela parte em que eu fiz online. E que me entregaram então. Vou-vos mostrar então esta parte primeiro. E depois aquelas compras que eu fui à loja fazer. E que não foram na parte do online. Tenho andado viciada em pão de forma brioche. Tenho comido constantemente todos os dias. E tenho amado. E portanto trouxe mais uma embalagem. Esta é então do Osham. Não tem marca. É pão de forma brioche. Pronto. E é bem bom. Comprei ovos. Que é uma coisa que nunca pode faltar cá em casa. Esta é uma embalagem de 24 ovos. No tamanho M da marca Osham. Temos aqui uns alhos perdidos. Trouxe aqui uma embalagem de alhos secos. Isto traz 250 gramas. E portanto vou picá-los a todos praticamente. E vou congelar a maior parte. Eu disse-vos que gostava imenso de bolachas da bebeia. Mas ultimamente não tenho comprado. Mas agora o Osham tem esta nova embalagem. Que então vou ver como é que funciona. Supostamente isto são bolachas de aveia. Que trazem então 4 saquetas individuais. Que dá jeito para lá para o trabalho. Vamos ver se são boas ou não. Estas eu sei que são boas. São muito boas. Eu compro constantemente. Que são estas mini rounds da marca Osham. Diante desta caixinha vêm 6 saquinhos. Com 6 bolachas dentro. E são muito, muito boas. São muito semelhantes às da Milka. As da Milka claro que são melhores um bocadinho. Mas estas para o preço estão ótimas. Ando completamente viciada também nestas bolachas. Que também se encontram lá no Osham na parte mais baratinha. Que são as Party Wafers. Vêm este saquinho vermelho. Cada saco traz 250 gramas de bolachas. São assim quadradinhos. Como vocês podem ver. Quadradinhos de wafers de chocolate de Blanc. São muito boas. Quando eu começo a comer este pacote de bolachas. Eu não consigo parar. São viciantes. Portanto trouxe duas. Um favorito a semelar do Osham. É este creme balsâmico. Também existe da Paladinho. Mas o do Osham é claro que é mais barato. E é muito gostoso. Esta garrafa traz 250 ml. E o alor colocar esta salada dá um gosto extra maravilhoso. Sou viciada. Fãzaça disto mesmo. Os filipinos estavam em promoção lá no Osham. E portanto trouxe para o meu homem. Para ele comer. Ele é muito fã. Estes filipinos branquinhos. Em promoção. Também estavam as pastas da Oral-V. Não todas. Mas quase todas. E eu aproveitei então para trazer uma delas. Esta é a proteção profissional 24 horas. E traz então uma pastinha de pasta de dentes. Então trouxe 5 latas. Summers Bee. Porque eu sou muito, muito gelosa. Adoro Summers Bee. A minha cidra favorita. Estas latas trazem meio litro cada uma. Normalmente esta lata dá para mim para o meu homem. Dividimos pelos dois para uma refeição. E assim. Isto agora cada vez mais sabe-me melhor. Então nos dias quentes. Quando chega do trabalho à noite. Isto sabe-me pela vida. E por fim. As compras online do Oxã. Eles geram assim um seguinho com ofertas. E portanto. Eu não sei o que é que vem aqui dentro. Portanto vamos descobrir juntos. Primeiro que tudo. Temos estas cápsulas da Starbucks. Para Nespresso. Fica-lhe mal que eu sou do Chegouso. Mas eu vou oferecer a alguém. Que tem então aqui duas cápsulas da Starbucks. Traz também uma lata de Fanta Goraná. Eu não sou fã. Mas o meu homem gosta. E portanto ele está contente com isto. Uh! É super bom para o meu homem. Homem. Tem cerveja para ti. Da Superbog. É uma Superbog abadia. Com fecho fácil. Isto é uma mini. Não sei se ele é o favorito ou não. Mas pronto. Tem para ele. Porque eu não vou beber isto. E por fim. Temos aqui uma barra de cereais. Acho que eu acho. Não é energética. Ah é energética sim. Diz boost de energia. Com amêndoa de chocolate. E sal marinho. Vamos então experimentar. Para ver se é boa ou não. Obrigada ao Xã por estas ofertas. E pronto. Só me falta mesmo mostrar-vos as compras que eu fiz na loja mesmo do Oxã. Portanto. Vamos começar com o café. Temos uma caixa de cápsulas para a Dolce & Gusta. Da marca Oxã. De café descapeinado. Um espresso descapeinado. Isto é tudo para o meu homem. Que lei que bebe estas coisas. Mais uma caixa de cápsulas de café. Estas são as espresso. Também da marca Oxã. Cada caixa traz 16 unidades. E no Oxã. As cápsulas para a Dolce & Gusta. Ou assim de marca branca. São as mais baratinhas que eu tenho encontrado no supermercado. Tanto no Pingo Doce. Como no Biddle e assim. Mas no Oxã são mais baratas. Temos aqui esponjas para lavar a loiça. Tenho este pacote da marca Oxã. Que traz duas esponjas cá dentro. São as minhas favoritas. São as Delicate Cuisine. E elas são bem fininhas. A esponja aqui não é de plástico tradicional. É mais suave. E eu gosto bastante para lavar a loiça. E depois temos aqui o esfregão. Que também é delicado. E é mais suave para lavar então a loiça. E eu gosto bastante destas esponjas. Porque acho que não devem durar tanto tempo. Como as esponjas de plástico. No entanto. Não estragam a loiça. Não riscam a loiça. E portanto. Também não estragam muitas unhas. E portanto. Eu gosto sempre de ter estas. E comprar sempre estas. Até porque. Lá está. Como são as pequeninas. Cabem melhor nos copos. E assim. Trouxe cogumelos laminados. Lá do Oxã. Isto foi uma luta na minha cabeça. Porque isto no Lidl no Oxã está ao mesmo preço. Só que comprar a glata grande. Sabe bem mais em conta do que comprar as latas pequenas. Porém contudo. A lata grande. Eu acabo por estragar o que não uso. Só me percebo que. Eu uso a lata grande. Abre a lata grande. Uso o que preciso. E guardo o resto num frasco de vidro. Que é a forma como se deve de usar. No entanto. Uso a primeira vez. Uso a segunda vez. E a terceira vez. Que devo de usar então. O resto dos cogumelos. Porque aquela lata é enorme. E dá para então. Para três vezes. Eu acabo por não usar. Porque já passa. Mais do que uma semana que está no frasco de vidro. E aí o líquido fica meio estranho. Com cheio meio estranho. Boto para o lixo. Então. Para não desperdiçar. Eu compro. Então as latinhas pequenas novos. Não estou muito contente. São mais caras. Mas para não desperdiçar. Prefiro comprar mais caras. E não meter a comida para o lixo. Então trouxe dois packs. Assim. De três latinhas de cogumelos. Estava em promoção. Esta Heinz. Que é um molho para hambúrguer. Que eu nunca experimentei. Mas quero muito experimentar. Então. A próxima vez que eu fizer hambúrguer. Vou botar este molho. Para ver se é bom ou não. O meu semim favorito do Oxum. Para o pequeno almoço. Não estava disponível. Estava esgotado. E então. Comprei o outro para experimentar. Comprei este da Compal. Que é o Compal Família. Estava em promoção. E por isso também. É que comprei este daqui. É o laranja trangerina. Não sei se gosto ou se não gosto. Espero gostar. Espero que não saibam laranjas podres. Porque esse é sempre o meu problema. Trouxe dois pacotes de natas também do Oxum. Natas de culinária. Assim pequeninas. Trouxe também cuscuz do Oxum. Que já não tinha cá em casa. E este pacote traz 500 gramas. Trouxe mais um pacote de arroz carolino do Oxum. Mas como podem ver. Trouxe um pacote rasgado. Então tive que colocar aqui no saquinho. Não faz mal. Porque depois vou colocar no fresquinho dele. E então pronto. Temos aqui um pacote. Mais um pacote de arroz carolino. Trouxe várias. Umas 8 ou 10 frutinhas. Papas frutinhas estas. Da Bip Plus. Que são ótimas. Eu adoro. Eu adoro vais para o trabalho e comer. Sou uma autêntica criança. As minhas favoritas são estas. São de sabor de banana e morango. E eu sou assim viciada nisto. Amo comer isto. Portanto trouxe umas 10. E vamos terminar com as bebidas que eu comprei. Trouxe 4 garrafões destes de água da Oxum. Cada garrafão traz 6 litros. E eu gosto bastante desta água. E portanto trouxe 4. Em promoção estava a Fanta. Portanto eu trouxe 2 packs destes. 2 garrafas. Portanto trouxe 4 garrafas de Fanta laranja. E em promoção também estava a Small de laranja. Portanto também trouxe 2 packs destes. Portanto 4 garrafas também de Small de laranja. Que também estava em promoção. As garrafas da Small têm 1 litro e 75. E as garrafas da Fanta têm 1 litro e meio. E pronto maltinhas. Estão aqui mostradas as minhas compras de supermercado que eu fiz para este mês. Claro que isto não invalida. Que eu não volto ao supermercado para fazer compras semanais. Mais ou menos uma vez por semana. Fazer algumas comprinhas. Alguns frescos de legumes. E assim como vão faltando. Alguns detergentes. E assim aproveitar promoções. Promoções de carne. Promoção de peixe. Que normalmente se encontram no Pino doce. Eu gosto bastante de aproveitar essas promoções. E por isso é que nas compras do mês. Eu não compro assim tanta carne ou peixe. Porque eu vou assim. Caçando as promoções. Que é assim que temos que viver. Muito mais agora. Que as coisas são muito mais caras. E portanto sim. E pronto. Com isto eu vou então aqui terminar este vídeo. Espero muito que tenham gostado. Tinha sido útil. E já sabem. Se gostaram do vídeo. Deixem o botão do seu like. Se inscrevam ao canal. Se ainda não são subscritos. Para apoiarem aqui o meu trabalho pelo Youtube. E não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram. Para estarem sempre a par de tudo. E com isto eu vou então aqui despedir-me de vocês. Eu espero que esteja tudo bem convosco. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos.